O Cruzeiro mandou somente os gols celestes, não mandou o gol do Novo Horizontino, mas você pode comentar de qualquer maneira a partida, Hugo. Bebel, me surpreendeu muito a atitude do Cruzeiro com um time muito desfalcado, principalmente o Pedro Castro, que pisou na área aí nesse lance desse gol aí, numa jogada bem criada pelo Cruzeiro. Cabeçada consciente ali do Luvano pra dentro da área, deve ter percebido a chegada do companheiro. Pedro Castro ficou medo do que você imaginou no começo da Série B, né, Eduardo? Cara, eu achei que ele seria mais usado, né, mas aí o Neto Moura foi uma grata surpresa e o Machado encaixou bem. Também teve aí a situação do William Oliveira, que em vários jogos também jogou melhor que o Pedro Castro, né. Associado também ao Pablo Siles, que vi pouco também na temporada e acho até que o Atlético Paranense pode engrossar um pouco na hora de, de repente, continuar aí com esses jogadores. Como, por exemplo, o Zé Ivaldo, como o Jajá, por exemplo. Até gostaria que não fosse assim. Mas, enfim, o Novo Horizontino, ele sai na frente no placar e depois tenta administrar a partida. Gente, seu gol foi antes dos 10 minutos e o Cruzeiro não tinha obrigação nenhuma com esse jogo. Claro, tem obrigação com o seu torcedor de vencer sempre. Mas eu digo que não tinha aquela pressão em cima dele, porque já resolveu essa situação. O Novo Horizontino agora vai pra uma última rodada, né, torcendo pro Cruzeiro ganhar do CSA. E com ele, pra ganhar o último jogo também, pra poder conseguir escapar dessa situação. O Cruzeiro muito tranquilo na partida, controlou bem as ações. O Rodolfo, quando entrou, inclusive, Torendinho, o Rodolfo deu esse passe aí, ó, esse passe pro gol do Jajá. Aí, o Rodolfo conseguiu bem articular essa saída de jogo do Cruzeiro, porque no início do jogo, tava muito amarrado com a retranca do Novo Horizontino. E mesmo sendo um jogador mais ofensivo, o Rodolfo tava voltando bastante pra ajudar. Renova com ele. Não, pode querer de volta. Não tem problema nenhum. Quer de volta? Não, quer não. Por que não? Vai voltar lá pra... Nós estamos com 18 centravante. Ah, ó, só se for fazer um time só de centravante. Mas, em suma, foi isso a partida, né, com o Cruzeiro ditando sempre as regras da partida. O Novo Horizontino buscando a sua motivação, porque cada vez que o Cruzeiro fazia um gol e ampliava mais o placar, os jogadores do banco do Novo Horizontino tentando motivar seus companheiros. E não teve como, né, o Jajá faz mais um gol aí, nessa jogada aí. E ficou mesmo um jogo de ataque contra a defesa, praticamente, no primeiro tempo. E, no segundo tempo, o Novo Horizontino tentou algumas ações, mas não deu muito resultado. Placar final, 4x1 pro Cruzeiro, 75 pontos. E agora vamos pra última rodada e último jogo, como diz a música do Cruzeiro, dessa D de Série D, que eu não quero voltar nunca mais pra esse lugar.